Olá, bom dia! Hoje eu tenho uma palavra profética para você e essa palavra está no livro de Joel, no capítulo 2 e no versículo 25. Acompanha comigo a leitura. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e ficareis satisfeitos e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente bem. E o meu povo não será mais envergonhado. Essa passagem está aqui em Joel, Deus fazendo essa promessa, trazendo essa palavra profética ao povo de Israel, porque o povo viveu uns tempos em escassez, porque eles não acreditavam, eles não davam ouvido à voz de Deus. Então Deus permitiu que quatro legiões de pragas viessem sobre eles, o gafanhoto, o devorador, o destruidor, o cortador e o migrador. Então veio essas quatro legiões de devoradores, de pragas, de peste e devastou Israel para que eles pudessem acreditar em Deus, para que eles pudessem humilhar-se na presença de Deus e clamá-lo. Então, depois que essas pragas vieram, que o povo reconheceu que tudo o que eles tinham era devido à graça de Deus. Quando eles perderam tudo, eles olharam para Deus e reconheceram a grandeza de Deus. Há uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, A pessoa só começa a viver depois que ela perde tudo. Uma pessoa só começa a dar valor nas coisas que ela tinha quando ela perde tudo. Uma pessoa só dá valor aos pais quando ele os perde. Uma pessoa só dá valor aos seus bens financeiros quando ele os perde. Então, uma pessoa só passa a viver de verdade quando ela perde tudo. Porque depois, quando ela voltar a conquistar, ela tem muito mais vida. Ela dará valor àquilo que perdeu. Então, meu amigo, nessa manhã, essa promessa de Deus, ela é para você também. Deus quer restituir a sua vida financeira profissional. Ele quer restituir tudo aquilo que foi consumido pela doença, pela tristeza, pela depressão, pela angústia, pela separação. Deus, Ele quer trazer de volta todas essas coisas para você. Restituir-vos-eis tudo aquilo que foi consumido. Basta você, nesse momento, aceitar isto de Deus. Basta, nesse momento, você aceitar esse presente de Deus. E dizer, Deus, eu aceito a tua promessa. Eu aceito, Deus, a promessa do Senhor na minha vida. E se Deus, Ele restituiu tudo aquilo para o povo de Israel, Ele também restituirá a você. Ele também devolverá a você tudo o que foi levado de ti. Há pessoas que dizem, tudo o que o diabo levou, Ele vai ter que trazer. Negativo, o que o diabo levou, Ele leva para lá. Porque o que Deus tem para você é muito maior e muito melhor do que o que o diabo levou. Porque se Ele levou, Ele já usou aquilo que foi levado. Mas o que Deus tem para você nunca foi usado. O que Deus tem para você é completamente novo. Então, meu querido, receba essa promessa, receba essa profecia nesta manhã, porque Deus, Ele é contigo. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra profética. Um abraço a você.